Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tu tá querendo guerra, eu tô procurando E cê-cê-cê-ná-gê-tô No way 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 I'm doing it No way no way No way no way A segundos life E pol是iko Rob temoin deso E saura a câmera I don't know what to do É o que eu tenho E aí O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri